Hoje eu venho falar pra vocês sobre a New Pan. A New Pan é uma empresa especializada em produtos e utensílios para sua panificação e confeitaria. Esses cortadores tem diversos tamanhos e modelos. Tem até esse modelo aqui de cortador que você pode deixar as fatias do seu bolo do mesmo tamanho. A New Pan é uma empresa líder em venda em nossa região. New Pan, empresa especializada em panificação e confeitaria. New Pan é uma empresa líder em venda 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 em Eu estou animada para o Natal, porque eu estou. O Natal é coisa boa, né, Hiro? Opa, só no Jingle Bells. Só no Jingle Bells, só no comida gostosa, porque a cada programa a gente ensina uma coisa mais gostosa que a outra. E hoje não vai ser diferente. Sabe o que a gente vai fazer, Hiro? Ai, eu estou imaginando, porque eu estou vendo aí vários cortadores, né? Eu sei que vai usar os cortadores, não é? Vamos usar os cortadores. Aqui nós temos uns bolinhos pequenininhos. Sabe o que eu pensei, Hiro? Imagina aí, você de casa e o Hiro aqui vai pensando. Imagina aquela mesa arrumada, bem maravilhosa, e todo mundo comendo aquele peru, aquele pernil, e depois vem a sobremesa. Aí imagine cada convidado receber um mini bolinho personalizado. Todo mundo vai ficar assim muito encantado, querendo comer mesmo. Como se fosse um presentinho, hein, Hiro? Muito legal. Eu iria adorar receber um bolinho. Eu comeria o meu e de quem quisesse me dar também, Fintinho. Não, também não chega tanto, Hiro. Cada um come o seu. Mas é essa a proposta do programa de hoje. Nós vamos aprender a decorar mini bolinhos para você fazer aí individual e entregar no dia da ceia de Natal. Cada um dos seus convidados vão ficar maravilhados com essa sobremesa. Vamos aprender, né, Hiro? Vamos embora lá para essa delícia. Olha lá! Estou ouvindo alguma coisa, Tia? Também! Esse sininho é um sininho familiar. Quem será? Será que é aquele? Ai, 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 ele está vindo com vocês, pessoal, Papai Noel! Boa tarde, pessoal! Boa tarde, Léo! Tudo bem? Boa tarde, Papai Noel! Boa tarde, Rio! Tudo bem? Tudo bom, Papai Noel! Que bom que você veio hoje! Estou muito feliz, irmã! Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje! Visitante ilustre! Olha só, eu estou olhando ali atrás, estou vendo que está cheio de presente ali dentro daquele saco, hein? É, tem bastante presente! Muito presente! Olha aí, ó, uma sacola cheia! Tomara que tenha para mim, porque só o Hiro ganha! Hoje eu também quero ganhar! Não, tem para todo mundo, aposto que tem até para o pessoal da produção! Tem, tem para todo mundo! É mesmo? Ai, como Papai Noel é gente boa, trouxe até para a produção, está vendo? Mas antes, a pergunta que não quer calar! Papai Noel, você veio de rena ou veio de charrete mesmo? Não, charrete não! Renas! As reinas? Renas voadoras? Renas e um trenó muito bonito! Olha só! Muito bom! Muito bonito mesmo, todo iluminado! São oito renas! Meu Deus, tudo isso? Tudo isso para puxar! Olha o tamanho do Papai Noel! Ai meu Deus, oito renas! Eu fiquei sabendo que uma delas estava meio doentinha! Você já levou ela no veterinário? Ah, nós não temos veterinário! Nós temos um elfo que cuida sempre delas e trata delas! Entendi! Ele conhece todas as doenças que elas têm e dá o remedinho certo! Entendi! Então, está tudo sob controle agora! Tudo sob controle, porque o Natal está chegando, né? Opa! Eu estou contando na folhinha lá de casa! Falta só 15 dias! Só 15 dias! Ainda bem, hein? Gosta demais do Natal, viu Noel? Gosta demais! E hoje, já que Noel está aqui, então em homenagem a ele, nós vamos decorar este bolinho aqui com o formato de Papai Noel! Topam? Olha lá! Com a presença ilustre do Noel, vai até ganhar bolo decorado! Essa presença ilustre! Exatamente, hein? Até bolo decorado! Galerinha de casa, vocês lembram que quando a Fran, a Fran Zanelli veio aqui, ela ensinou uma receita de um recheio? O nome do recheio era alpino e eu vivia falando albino, mas era alpino! Esse bolo, ele está recheado com dois recheios, um é brigadeiro branco e o outro é o alpino. Ó, já vou enganchando de novo! Não, alpino, tia! Eu só conheço um! Que é o tio Alexandre Albino, é, ele deve estar assistindo aí nesse momento! Então, veja, Alexandre, não é você, é o recheio alpino, certo? Então, esse bolo, ele está recheado! Então, a receita de hoje, minha gente, vocês vão pegar aquela apostila que eu já postei lá no blog, vocês vão pegar uma receita de bolo comum e o recheio que você quiser. Você vai cortar com os cortadores da New Pan, eles têm vários formatos e tamanhos. Eu peguei o cortador redondinho e cortei rodelas do bolo e aí eu fiz as camadinhas do bolo, certo? Certo! A receita, Hiro, pode ser qualquer massa de bolo. E o recheio, eu quis pegar aquele recheio porque ficou muito gostoso. A Fran veio aqui e ensinou um recheio super 10. E aí eu coloquei. Colocando um bolinho em cima do outro, o recheio. Aí, para finalizar, eu fiz um ganache. É chocolate, chocolate em barra, que a gente derrete junto com creme de leite. E aí ele fica nesse jeitinho aqui, ó. Mesmo colocando o dedo, olha, Noel, ele não suja o dedo, ó. Tá vendo? Então, ficou o ganache 10. E deve estar gostoso, né? Ai, adeus o meu regime. Papai Noel estava de regime, porque a mamãe Noel falou que era para comer nairadas com bilança. Ah, não, nesse programa aqui ninguém faz. Então, mas agora eu estou vendo que eu vou ter que voltar para o Polo Norte mais gordinho que eu já vim. Isso, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A mamãe Noel vai perdoar o programa Boa dos Reis, porque aqui só tem receita gostosa. Não dá para fazer dieta. Não dá, não tem como fazer dieta, exatamente. Então, vamos começar a fazer. Olha só, aqui a minha trouxinha, já trouxe essa trouxinha. Tem amido de milho aqui. Eu só estou colocando um pouquinho na mesa para que a minha pasta americana não grude, certo? É o pozinho de amido de pirlim-pim-pim. É. Então, eu vou abrir um pedaço da massa para a gente colocar, cobrir o bolo todo, tá certo? Enquanto, como sempre eu digo, tem que acordar a massa, tá bom, gente? Um pouquinho de gordura na mão e vamos amassar. Enquanto a gente vai trabalhando, vamos conversando com nossa visita ilustre. E aí, Noel? Trabalhando muito agora em dezembro? Demais, 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 demais. Mais um Natal está chegando. Muitos presentes para entregar. Muitas crianças vão receber presentes. Ah, que legal. Ah, então está demais. Mais um ano está indo, né? Maravilha. Papai Noel está trabalhando demais, como todos os anos o Papai Noel trabalha. Eu estou vendo mesmo, tia. Ele está com uma carinha de cansado. Está vendo? Mas o sorriso do rosto não falta, não é, Papai Noel? É, é. Papai Noel, agora é minha vez de perguntar, tia. Pode perguntar. Qual é a sua agenda, Papai Noel? Onde você vai estar nos próximos dias? Que eu quero muito saber. Nos próximos dias? No dia 15, que é sábado, agora, eu vou estar na Sama Presentes e Brinquedos. Uau! Ah, das 10h30 às 11h. Eu estarei lá legando todas as crianças, recebendo cartinha. No dia 19, no dia 20 e no dia 21, quarta, quinta e sexta-feira, semana que vem, eu estarei no Varejão das Fábricas. Olha lá, legal. Em frente a Cibelar, os três dias o Papai Noel estará lá, distribuindo brinquedo e alegando todas as crianças que foram lá. Tudo aqui em Serquilho? Tudo aqui em Serquilho. Muito bem, olha lá. Tem dois shows de beneficientes que o Papai Noel vai fazer, mais duas, mais... Esse aí em Boituva e outro aqui em Serquilho. Parabéns, Papai Noel. Muito obrigado. Agenda cheia, hein? Gostei. Eu vou levar mais cartas e mais... Isso. Para o senhor não se cansar de ler e lembrar sempre aqui do boneco Riro. É. É. Pode mandar uma cartinha assim, Rio. Olha só, Papai Noel, aqui os telespectadores também se comunicam com a gente. Vamos saber quem está falando aí? Vamos. Vamos ver quem é. Olha lá, Shirley Dutra, Ruth Alcântara estão conectadas. A Josi Souza já está pedindo aí o presente, ó. Ana Graziella Fuline Alves. Boa tarde, Ana. É lá de Laranjal Paulista. Beijão para vocês. A Nicole quer ganhar, tia Laodiceia. Ela está dizendo, ó. Boa sorte aí, ó. Para ganhar, olha só. Vocês, além de ver o Papai Noel, vai poder ganhar presentes. Esses que estão aí do lado, né, Rio? Isso aí, isso daqui é tudo para a criançada. E os adultos também ganham, né, tia? Ganha bolo. Ganha bolo. Mas tem que entrar lá na Faster, na TV Faster, e se cadastrar lá. Sabe como? Compartilhando a foto. Vai ter minha foto linda lá. E a foto também da tia Laodiceia. Por exemplo, eu também. A minha foto é linda, por favor, né? Maravilhosa. E aí, vocês vão ter que marcar três amigos e compartilhar. Já está participando do sorteio. Facinho, facinho, gente. Meleza ganhar. Isso aí. Ah, então, voltando aqui. A Kathleen Chayane Sandrino dos Santos. Ela falou que quer ganhar para a filha dela. Boa sorte. Agora já sabe como fazer, hein? Pamela Antunes assistindo. Beijão, Pameloca. Giane Fuline, lá de Laranjal. Ela está dizendo que a Lorena está ansiosa para o sorteio. E quer um beijo do Riro. Beijão, queridona. Adoro vocês. A Shirley Dutra disse que acredita no Papai Noel. Olha, 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 olha. Olha, isso mesmo. Vamos ver o pessoal aqui falando. Ana Graziella dizendo que o Matias também quer ganhar muito. Arlete Maria Alves. Boa tarde, estamos aqui. Eu, Arlete Giovanna. Aê. Muito bem. Maria Rosemary Rodrigues também conectada. Silvana Januário. Ruth Alcântara. Quero presente, hein, Papai Noel? Ô, Papai Noel leva. Olha lá, cobranças e mais cobranças, hein, Papai Noel? Vai anotando aí. Mas deixa eu falar uma coisa aí. Ah, pode falar. Para essas crianças, para o Papai Noel descer a chaminé no dia 24 de Natal, meia-noite, para entregar presente para elas, elas têm que serem boazinhas durante o ano, né? Ai, eu sou muito bonzinho, sabe? É, fica com o seu papai, a mamãe, a vovó, a vovó, a professora. Ai, é. Não brigar com o irmãozinho, nem com a irmãozinha, né? Não pode mesmo. Não pode mesmo, hein? Não pode. Aí o Papai Noel desce a chaminé e deixa a presente lá. Ó, tem um amiguinho meu, o Eric e o Cristiano, eles perguntaram assim para mim. É, como é que é que faz? Quando não tem chaminé na casa, onde que o Papai Noel vem? Ah, essa é uma pergunta um pouquinho difícil de eu responder. Mas eu vou responder como o que o Papai Noel faz. Diga aí. Tem uma opção. Teremos que, aí o Papai Noel tem que ir. Naturalmente o Papai Noel não vem sozinho, vem com os meus ajudantes, com os elfos. Tá? Eu trago sempre quatro elfos comigo. Nós teremos que pular o mulo, né? Fazer o quê? Aí o elfo faz a escadinha, né? Ou o Papai Noel sobe na costa de um e pula o mulo para dentro. Entendi. É, entendeu? Aí ainda tem que dar um jeito de abrir a porta devagarinho. Isso não pode ter cachorro, porque senão... Isso que eu ia falar. Mas o Papai Noel não tem um poder assim para agradar os cachorros. Os cachorros são amigos do Papai Noel. Isso, tem também. O Papai Noel vai na frente, os elfos atrás, e se o cachorro vem morder, o Papai Noel passa a mão na cabeça assim devagarinho... Traz um ossinho, camarada. Isso, ele já aceita. Eles aceitam ver que é amigo e não faz nada. Não morde, deixa o Papai Noel. Para o Papai Noel passar. O Papai Noel entra na porta, abre a porta devagarinho, entra, põe a presença debaixo da árvore, fecha e vai embora. O Papai Noel tem chave para todas as portas? Tem, o Papai Noel tem o poder de abrir todas as portas, né? E aí, tá vendo? Então não precisa se preocupar, pode trocar a porta. Uma vez eu li que o Papai Noel perdeu o óculos, né? Aí ele não conseguia abrir as portas porque ele não enxergava o buraquinho da fechadura. É, Papai Noel, olha, segura esse óculos na cordinha para não ter perigo, hein? É, não vou com a cordinha assim, né? A cordinha, leva um de reserva. Porque sabe, o Papai Noel tem mais de dois mil anos. A vista tá cansada, já. Tá cansada. É, se não usar óculos, não tem jeito de se perder óculos, tem que ter uma reserva. A cordinha vai sim, vai sim. Ah, então tá bom. O pessoal, Papai Noel, tá muito, olha só, tá interagindo demais aqui, ó. Tem a Jaqueline e Cristina pedindo beijo pra Heloísa, lá de Campinas. Ah lá, tia Laodiceia. Uh, beijão. Ah, beijão. Povo de longe. Larios e Nakamura. Boa tarde, gente, cheguei. Boa tarde, querida. Ah, tia Laodiceia, a Josi Souza tá perguntando como faz pra concorrer ao bolo. Agora é sua vez de explicar. Josi, vai lá na foto, na minha bela foto, que tem os bolinhos, e aí você compartilha essa foto e marca, marca pessoas? Marca três pessoas. Ó, você marca o marido, o seu filho e sua sogra ou sua mãe, tá bom? Marca lá, não, depois aí você marca sua amiga, sua tia, marca um monte de gente. Marca três pessoas e já está concorrendo. Então, na hora que os meninos da produção forem ver o sorteio, eles vão ver quem foi que compartilhou e quem foi que marcou as pessoas. Aí, você já tá concorrendo. E Josi, Josi tem uma sorte, porque Josi já ganhou forminhas de Daniel Pama, as forminhas pra torta. A Josi, ó, tô acreditando que hoje a Josi ganha de novo. Boa sorte aí, Josi. Pra dar pra Eloá, né? Eloá é uma boneca. Eloá é minha fã. Beijão, Eloá. É mesmo? Amo você. Jéssica Liardini Ferreira. Oi, tudo bem, galerinha? Tudo bom? Natiel. Uhul, quero ganhar também. Isso aí. Pamela Antunes. Quero ganhar para as minhas filhas. E aí, Carol e Gabi? Beijão, gatonas. Ó, gente, eu tô aqui só amassando um pouquinho de pasta americana. Conta aí, tia. Conta um pouquinho. A gente tá fazendo aqui. Vocês viram que eu fui forrando aos pouquinhos o bolo. Eu tô fazendo aqui um rosinha, um pouquinho claro, pra fazer a cor da pele. Você faz a cor que você achar a melhor, tá? Pode ser mais marronzinha. Se o seu papai noé, você quer ele mais moreninho. Se você quiser ele mais branquelão, pode também fazer. Fique... Ah, vou dar. Se você quer ele meio amarelado, faz meio amarelado. Então, a tia... A cor do papai noé, vocês escolhem. A cor do papai noé, vocês escolhem. Vocês escolhem. Pode ser o papai noé verde também, né? Pode ser. Não tem o Grunt, saindo agora no cinema. Não é um papai noé, mas... Essa tia é informada de cinema. Ah, eu amo cinema, gente. Falou em alguma coisa de filme? Eu. Ó, tô abrindo aqui porque eu vou fazer aqui o rosto do papai noé, tá bom? Vamos lá ver o rosto. Grudou um pouquinho na mesa, a gente passa mais um pouquinho de... Ó, pra vocês verem. É mais ena isso aí, né, tia? Isso. Amido de milho, ó. Ó, tá? Faço minha trouxinha. Com guardanapinho mesmo. Isso, com esses paninhos que são... De pia. De pia. Agora pega um limpo, tá, gente? Ah, com certeza, né? Né? Ô, louco, hein? E aí já virou uma trouxinha, você pode abrir a sua pasta americana, não tem erro, facinho, facinho. Agora a gente tem que ver aqui, fazer um rostinho. Eu não preciso cobrir toda a bolinha aqui do bolo, por quê? O rostinho do papai noé vai ser praticamente só metade do nosso bolo, porque a outra metade vai ser o chapéu. Então a gente corta ele aqui e faz... Se você tem os cortadores da Nilpam, é que eu não trouxe, tá? Tem em casa. Você já coloca, já corta com o cortador. Eu vou cortar na mesma medida da semana passada, no olhômetro. Já ouviu essa medida, Papai Noel? Ah, olhômetro. No olhômetro. Essa medida não tem como errar. É. Não tem como errar. Então o Papai Noel eu sei que mora no Polo Norte, mas no momento, assim, no resto do ano, mora aqui em Serquilho? Mora aqui em Serquilho. Aqui em Serquilho. É. Ó, gente, ficou meio rosa, meio lilás essa pele do Papai Noel, mas em casa vocês fazem com mais carinho, tá? Que a gente aqui acaba fazendo um pouquinho com pressa. Vamos fazer um nariz, que eu vou já deixar ele, o narizinho do Papai Noel. Aqui, de ladinho. E tô fazendo um pouquinho rápido, porque nós ainda temos que enfeitar, pelo menos dar ideia pra vocês, com mais quatro bolinhos. Uma receita de bolo dá pra fazer esses cinco bolinhos, tá bom? Legal. E essas forminhas aí, encontra na Nilpam? As forminhas da Nilpam, nós vamos usá-las pra enfeitar e cortar a pasta americana. Tem até, Papai Noel, biscoitinho aqui, que a gente deixou os biscoitinhos. Como a gente tá no calor, eu não deixei, não quis deixar o copo de leite, não. É. Só os biscoitos, tá? Depois quem sabe, um suquinho, porque tá calor, não é pra ficar bebendo um copinho de leite. Mas o pessoal de casa já sabe, faz aí em casa os biscoitinhos e ainda dá pra fazer o bolo usando os mesmos cortadores da Nilpam. A Nilpam fez um sorteio semana passada e no sorteio muitas crianças, ou uma pessoa ganhou todos esses cortadores e ficou muito legal. O pessoal tá amando os produtos da Nilpam. E as mamães de casa, elas continuam fazendo os biscoitos, as coisinhas que a Nilpam coloca pra vender e a criançada ama, porque sobra pra criançada, né? Ô tia, vou dar um aviso aqui, ó. A Chile e a Bama, elas estão comentando que não estão conseguindo acessar o link do sorteio. Mas é que hoje não tem link, é só a foto, galera. Vai na foto. Entra lá na fotinho, na foto da Bela, a tia Laodiceia e aqui do Belo Riro. Com certeza. Opa! Nós, os belos. Nós, os belos, estamos lá na foto. Aí, se você quer ganhar o brinquedo, você compartilha a foto minha e marca três amigos. Se quer ganhar o bolo, compartilha a foto da tia Laodiceia e marca três amigos e boa sorte! Se quer ganhar os dois, compartilha as duas fotos e marca seis amigos. Aí, tá valendo. Vai compartilhando. Isso mesmo. Tem que tentar testar a sorte. Mas é facinho, gente. É só participar, assim. Muito fácil, muito simples. Vocês vão ganhar. Semana passada, ó, duas pessoas ganharam. Olha lá. E já estão aí assistindo, hein? Lembrando que os brinquedos aqui fornecidos para o sorteio é lá da Orange Toys. Olha só, Orange Toys. O pessoal é um carinho com a gente, né? Estão patrocinando aqui. Olha só, tem o kit de cozinha para as meninas e o carrão aqui para os meninos. Olha lá, galerinha. Fala pra mamãe. Compartilha. Divide aí com os amigos. E, além do mais, aprendam a fazer essa delícia de bolo aí, ó. Quem tiver pergunta, pode mandar. Muito gostoso fazer bolo, biscoito e ainda ganhar prêmios. Só no nosso programa isso acontece, viu? Somente no Bolo dos Reis da TV Fazer. E ainda tem Papai Noel. Não tem Papai Noel hoje aqui para alegrar. Ô, Papai Noel. O dia da criança, né? Vamos dar um sorriso legal aí para nós. Ho, 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 ho. Adoro, adoro isso. Eu também. Ah, não sei. Eu gosto porque quando eu era criança, minha família fazia, assim, muita coisinha de... Festejava bastante Natal. Sempre fazia a ceia de Natal. Era simples, mas era muito gostosinha. Então, sempre gostei de Natal. Muito importante, né? Natal, reunir as famílias, os amigos, as pessoas que a gente ama, né? É isso aí. Tudo junto, né? E a minha vovó sempre diz que o Natal não é só Papai Noel, não, né, Papai Noel? Não. Tem um símbolo maior, né? Tem. Tem um grande símbolo aí. Não é só o Natal, não. É. Nem o Papai Noel. Isso aí. Significado do Natal. O que seria o significado do Natal? É o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, isso mesmo. Ele tá esperto, Papai Noel. Isso mesmo. Sempre a gente tem que ter no coração, né? Isso. Ele nasceu e nos ensinou muita coisa e nos presenteou com esse mundo lindo. É. Ele deu a sua vida pra nos salvar, né? Muito bem. Isso mesmo. É mesmo. Então, dia 25, não é só o Papai Noel que vai entregar presente, né? Não é só a mesa parta. Também lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo. É o aniversário dele, né? É isso mesmo. Não pode esquecer do aniversariante. Por isso que o aniversariante é universal. Exatamente. Então, todo mundo convida o Papai Noel pra unir as pessoas através desta história, né, tia? Também. É isso mesmo, com certeza. Mas olha só, esses dias veio um amigo e falou pra mim, Ah, eu não gosto muito do Natal porque eu não ganho presentes. Aí eu falei pra ele que o maior presente que ele tem que ganhar é um abraço, um beijo. Isso já é um presente. É verdade, Riru. E que eu também era o amigo dele para o que ele precisasse. Aí ele ficou feliz. Aí ele parou e pensou e falou, é verdade, não precisa ganhar presentes assim, né? Só tendo amigos como você já tá ótimo. Eu fiquei mais feliz ainda. Riru, hoje tá todo, né, gente? Tá inspirado. Gostei de ver, Riru. Ninguém que não fica, né, Riru. Ganhar um abraço, né? O melhor presente do mundo. De uma pessoa que você ama, de uma pessoa que você gosta. De um amigo especial. Isso aí. Isso é muito gratificante, né? Eu adoro receber beijinho, abraço. Ah, eu amo, amo mesmo. E por falar em amor, olha lá o pessoal. A Verônica e a Iris. Que estão falando. Manda um beijo para os meus filhos, Luiz Felipe e Lucas. E um abraço pra vocês. Opa, Luiz Felipe e Lucas. Mua, mua, mua. Beijos. A Eluá, ela quer presente porque dia 31 ela faz um aninho. Olha lá, Elu. Vamos lá, tenta a sorte aí, Elu. Tomara que você ganhe. Nossa, Josi. Então, Josi comemorou a virada do ano lá no hospital. Olha só, Josi. Que chique, hein? Também acho que presentão, hein, Josi? E tem alguns aniversariantes na área. Ah, quem que é? Fala aí. Vou falar três por enquanto. Tá. A Lu Fatobene, Rose Trevisan e Ariana Almeida. Beijo pra vocês. Muito bem, beijos pra vocês. Feliz aniversário. Um abraço do Papai Noel pra vocês também. Ho, ho, ho. Feliz aniversário. Ho, ho, ho. Pô, é chique. Olha só. Recebeu um abraço especial do Papai Noel. Não é pra qualquer um, não, tá? Ó, gente, tô finalizando esse modelinho aqui. Pra gente poder dar um intervalozinho rapidinho. Então aí a tia desenhou o Noel. É um Noel meio lilás, mas tá valendo. Tá valendo. Vamos dizer que ele tá com fome porque ele não comeu os biscoitos ainda. Tá muito bom. Tá muito bom. Aqui, ó. Eu só fiz a partezinha de cima do bolo, tá, gente? Que bonitinho. A barba caiu. O Papai Noel tá fazendo a barba. Ele tá fazendo a barba ainda. Aqui ao redor vocês coloquem uma tirazinha da pasta americana, da cor que vocês querem, tá? Pra dar um acabamento bacana. Esse aqui é apenas um modelo. A gente vai agora fazer os outros modelos. Mas antes disso, vamos organizar a mesa. Você não sai daí porque é um intervalo bem rapidinho. Até daqui a pouco. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.